Como mencionei no vídeo anterior, podemos considerar a música de Palestrina como o ápice deste ideal de Ars Perfecta, ou seja, da perfeição em música, caracterizada pela harmonia, pelo equilíbrio e pela proporção, atributos de um ideal clássico do belo enquanto categoria estética. Ou da chatice em música, como algum iconoclasta poderia sugerir. Palestrina dedicou sua vida à música sacra e tornou-se, de certa forma, o músico oficial da Igreja Católica. Presenciou em vida a contrarreforma, ou seja, os esforços da autoridade eclesiástica em manter sua influência em meio às reformas protestantes, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. No plano musical, esse movimento se deu na direção de podar as inovações que ocorriam nos estilos polifônicos da música sacra, limitando a crescente complexidade em favor da compreensão do texto, da música enquanto suporte do texto mais do que uma manifestação autônoma e independente. Desta forma, sentimos aqui novamente os embates culturais sobre os quais falamos no vídeo passado, entre a perfeição e a imperfeição, entre o sacro e o profano, que moldam esse caráter duplo da Renascença, tentando se livrar do seu passado medieval. Richard Taroskin, em sua Brilhante História da Música, e este aqui é um dos cinco volumes que compõem essa coleção, infelizmente ainda não traduzida para o português, argumenta que, da mesma forma que Palestrina é o modelo definitivo desse ideal da Ars Perfecta, sua perfeição também encerra este ideal na história da música. Pois em música ou na arte, aquilo que pode ser objetivamente descrito e quantificado se torna previsível, matéria morta, música do passado. E no que reside essa perfeição técnica na música de Palestrina? Por exemplo, no equilíbrio e harmonia de sua linha melódica. Na melodia de Palestrina, predominam graus conjuntos, como o do canto ao chão, e os saltos são geralmente compensados por movimentos na direção oposta. Saltos sucessivos são evitados e controlados para que não se sobressaiam na textura polifônica. No plano harmônico, dissonâncias são cuidadosamente controladas, restritas a tempos não acentuados e geralmente resolvidas e aproximadas por grau conjunto, suavizando seu impacto. O texto, por sua vez, mesmo em meio a complexas imitações, sempre é discernível. Cada voz se funde em um todo homogêneo. No acerto que escutaremos a seguir, tente identificar essas características melódicas e harmônicas mencionadas. O texto, por sua vez, O texto, por sua vez, mesmo em meio a complexas imitações, o texto, por sua vez, mesmo em meio a complexas imitações, aleluia, 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 aleluia. Amém.